O que é, cara? É, cara, eu sempre decentei ele, ele costuma com o Nicola na sétima série Eu odeio esse cara Ei, gatinha, eu sou mesmo delinquente, você anda de taques, eu só ando de skate Como cachorro quente, como edas no pente, você vai de salão com capelete al dente, é quente Fumo cigarros que você chama de artista, mesmo mal falado eu continuo na pista Conhece o mundo inteiro de carro e avião, eu fui pra Pousa Alegre com passagem de busão dos seus amigos Eu sou um vagabundo que trampa em seu emprego e não faz parte do seu mundo Mas mesmo assim me ama, me quer na sua cama, tem vergonha do que eu falo, mas é fã da minha fama Não sei falar inglês, mas falo português, respeito seus amigos, mas não sou um de vocês Não tenho preconceito, eu tenho os meus defeitos, não sei o que eu tenho, o que cê quer de qualquer jeito Manda mensagem pela internet e celular, me pergunta onde eu tô e me diz que vai colar Fala que namora, mas mesmo assim me adora, depois diz pra todo mundo que a pegada é da hora Fala que namora, mas mesmo assim me adora, depois diz pra todo mundo que a pegada é da hora Fala que namora, mas mesmo assim me adora, depois diz pra todo mundo que a pegada é da hora O pão do sol, o fim da tarde, gata, aproveita e paga minha passagem Por rolês de táxi na cidade, sem maldade, vou te levar pelo céu, pelo ar, pelo sol, pelo mar Quando você me ligou pro cinema e aí demorou, o esquema se nem começou Teu problema porque terminou, não esquenta com sonho colorido, essa é a cena